Dá pra farmar sua Premium Account dentro do jogo, mesmo começando um personagem do zero? Ser Free Account é uma vida realmente difícil, e chega até dar um desânimo de jogar Tibia nessas condições. Para resolver isso, eu sempre falei pra galera aqui do canal que vale mais a pena economizar em alguma parte da sua vida para botar a Premium Account logo, do que ficar farmando no Tibia. Mas tem uma galera que é meio hardcore, e se diverte farmando desde o início. Então se você faz parte dessa galera, fica comigo nesse vídeo que eu criei um passo a passo de como farmar sua Premium Account, jogando Free desde os levels iniciais. Zezenia, um MMO com sistema de coleta e produção, online desde 2008. Antes com uma ambientação única e a possibilidade de caçar com sua PT. Quests e missões diferenciadas. Servidores não PvP, PvP e Mixed PvP. Sistema de encantamento. Itens únicos com Tire e muito mais. Jogues Zezenia, 7 dias de Premium grátis no link da descrição. Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje você vai comprar sua Premium Account dentro do jogo, farmando desde o level 8 sendo free account. Eu sei que essa é uma das tarefas mais chatas de fazer, que é farmar Tibia Coins no início. Muita gente, inclusive, considera isso perda de tempo, já que em levels mais altos, você consegue fazer muito mais cash do que em level 8, por exemplo. Mas digamos que você está se divertindo jogando Tibia nos levels mais baixos, e que acha o desafio válido. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ser paladino ou knight, uma vez que a maioria das magias de Saucer e Druid são para Premium Account. Vale lembrar aqui que o personagem free account não consegue criar oferta de itens comuns no market, portanto procure servidores mais cheios. Digo isso porque em servidores mais cheios, você consegue vender seus itens de imbuiment anunciando no advertisement. Ainda assim, se você for apressado e quiser vender seus itens para compradores no market, dá pra você fazer isso, uma vez que em mundos mais cheios, os itens tendem a ter uma diferença menor no preço de compra e venda no market. Dito isso, vamos começar a saga rumo a sua Premium Account. No início do Tibia, principalmente para os free accounts, não tem muito que você possa fazer. Como seus skills devem estar bem ruins, eu começaria tentando arrumar um set decente, indo no Swamp Trolls de Venori. Nele você estará buscando os Medicine Pouches, item que deve estar custando entre 3 e 5k cada um. Nessa hunt, você consegue dropar entre 5 e 10 itens por hora, portanto de 15 a 50k a cada hora. Como os gastos dessa hunt são praticamente insignificantes, tente juntar também os peixes que forem dropando, já que em determinados mundos, você consegue vender eles por alguns GP's. Outros itens que dropam e podem valer a pena ou não são o Swamp Grass e os Woods. Dessa forma, é interessante dar uma olhada no market antes de ir caçar, para saber exatamente o que ignorar e o que ficar de olho. Se você for paladino, as Spears vão cair aos montes, então não se preocupe com munição por aqui. Se for Knight, vai dropar food o suficiente para você manter sua vida e sua mana alta, para dar os seus Exuras se necessário. O ideal é ficar o máximo possível nos Swamp Trolls, até fechar o bestiário da criatura e montar um set decente. Ou então, melhorar seus skills para ir para a próxima hunt que vou falar. A próxima hunt que você consegue até ir no level 8, mas é interessante ir com um level ou um skill um pouquinho maior, pelo menos skill 40, seria na Amazon Camp, em Venore. Lá você vai enfrentar Amazons e Valkyrias. Tente evitar a princípio as Witchs, pelo simples fato do dano mágico dela ser alto e tornar o local perigoso. Quando enfrentar as Valkyrias e as Amazons, cuidado se estiver com muitas delas na sua tela. É um tanto quanto perigoso, pois elas podem aplicar combos, então tente ter os melhores equipamentos para conseguir enfrentar alguma delas e vá com calma. Nesse local você estará procurando os Protective Charms, item muito útil dentro do jogo para fazer os Embuimments, custando por volta de 1.5 até 3k cada unidade, e dropando entre 10 e 20 por hora. Dessa forma, nesse local você estará fazendo entre 15 e 60k de Gold por hora. Fazendo essas duas hunts, com certeza você já vai conseguir upar pelo menos para level 20 ou 30. E se conseguir upar um skill interessante, já dá para ir nos Stone Refiners de Stealth Ring. Nesse local, você consegue fazer uma ótima XP para o seu personagem, e upar bastante. Como o loot, o principal item buscado são as Platinum Coins, e você vai sair do local com aproximadamente 20 ou 30k em dinheiro por hora de hunt. Para calcular o lucro, você vai precisar somar os itens de criatura que são dropados, e diminuir também o preço dos Stealth Rings. Mas no fim das contas, o lucro é bom, e ainda vai te ajudar a pegar uma boa XP para poder encarar novos desafios. Terminando o bestiário de Stone Refiners, você vai ter a opção da caverna dos Gloomwolves, também com Stealth Ring. Essa é uma caverna bastante disputada, mas você pode procurar ela em horários alternativos, e pode ser muito interessante. Lembrando que dependendo do servidor, esse local pode ser uma mina de dinheiro, já que os Gloomwolves variam muito de preço. No meu servidor, ele está custando na casa dos 10k cada um, e como você vai pegar entre 5 e 10 itens por hora, você vai ter entre 50 e 100k por hora. Lembrando também, que essa hunt depende de uma world change, portanto, nem sempre ela estará ativa com os Gloomwolves. Se estiver ativa, dá um pulinho lá, e aproveita para fazer uma grana e o bestiário. Tentando terminar o bestiário dos Stone Refiners e dos Gloomwolves, você pode dar um pulinho em Shadow Thorn, a cidade dos Elfes. Atenção, o membro do canal GM Tibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. Por que eu falo de ir em Shadow Thorn depois de fazer os bestiários das outras criaturas? Porque assim, você estará a um level maior e com um skill maior, já que nesse local você enfrentará as criaturas sem o Stealth Ring. Nesse local, você poderá caçar os Elfos Tradicionais ou os Elfos de Fogo, dependendo da World Change. Os Elfos de Fogo são mais chatos e menos lucrativos, mas como você também pode fazer o bestiário dessas criaturas, compensa vir em ambas as ocasiões. O item principal dessa hunt é o Elfos Talismã, custando por volta de 3k cada um, e dropando de 7 a 15 itens por hora, portanto, de 21k até 45k só nesse item. Além disso, temos drops menos relevantes, como o Elfos Scouting Glass, que custa entre 500gp e 1k cada um, e dropa bastante. E volta e meia também dropa um Elfos Bow, que custa pelo menos uns 2k cada unidade. Além de tudo já falado, ainda tem os itens de addon, como o Heaven Blossom e o Holy Orchid. Todos esses itens valem alguma coisa, portanto, fique de olho em tudo que dropar nessa hunt. É uma hunt bem lucrativa e te dá bastante bestiário. Você pode ficar bastante tempo nela até concluir todos os bestiários, para garantir mais pontos de charme. Você repara que estou focando muito em bestiário nesse vídeo, além, é claro, de falar do lucro e farm. Estou fazendo isso, porque quando você se tornar Premium Account, você vai querer sair desses locais e ir para locais Premium Account, e vai deixar esses bestiários para trás. Garanto que você vai me agradecer por ter feito esses bestiários enquanto estava Free Account. E terminando esses bestiários, está na hora de fazer uma visita às Forest Furies em Carlin. Acredito que o ideal é ir para lá ao menos com o level 40 e com o skill 65 barra 65, para poder entrar no respawn tranquilo. Mas dá para fazer isso com o skill menor, desde que você esteja com o level um pouco mais alto. Lá você vai estar atrás das Elven Rufs, pegando entre 5 e 15 itens por hora, fazendo entre 35 e 100k por hora caçada. Se você for paladino, muito cuidado, porque essa criatura tem uma magia de debuff de Distance Fighting, diminuindo seu skill em 50%, o que pode ser muito perigoso. Além dos Elven Rufs, temos outros itens de criatura menos relevantes, que são dropadas das outras criaturas no local. Você vai guardar esses itens e vender para o Yassir quando eles estiverem Carlin. Lembrando que o mercador Yassir negocia também com Free Accounts, desde que ele esteja na cidade de Carlin. Se ele passar pela cidade, faça uma visita ao local e venda todos os seus itens de criatura. E antes de falar da próxima hunt, eu queria lembrar você de se inscrever no canal GMTibia. A inscrição é totalmente gratuita, então desce aqui embaixo no vídeo e já clica no botão de se inscrever. Além disso, aciona o sininho para saber quando vai sair um novo vídeo do canal GMTibia. A inscrição e o sininho são muito importantes. Se esse vídeo está agregando informações relevantes para você, deixa seu like aqui embaixo para levar esse conteúdo para todos os tibianos. Já deixou o seu like, sua inscrição e ativou o sininho? Então, vamos voltar ao vídeo. Agora mais forte, feito todos os bestiários das criaturas anteriores e com o 7 de qualidade, vamos para a Orc Fortress em Venore. O recomendado para caçar tranquilo por aqui é level 70 a mais com skill 70 barra 70 pelo menos. Além disso, é importante estar com o 7 adequado. Aqui nessa hunt, você vai estar atrás dos Broken Shamanic Staff, que são itens dropados dos Orcs Xamães. Esse item dropa bastante, de 7 a 15 por hora, dando de 50 a 70k por hora de lucro só nesse item. Ainda existem outros drops relevantes, como o Orc Turf, que dropa com certa facilidade e custa aproximadamente 500 GP cada, e uma série de outros itens interessantes. Neste local também, sempre existe a possibilidade de achar o Orc que dropa a BP do Sam, que custa aproximadamente 7kk. Por isso, é importante estar sempre checando os locais próximos à Torre Nordeste da Fortaleza, que é onde aparece essa criatura. A aparição dele é rara, aparecendo uma única vez a cada 30 dias. É sempre bom lembrar também de levar um Stealth Ring na bolsa, em caso da situação ficar complicada e você ficar rodeado de muitas criaturas. Puxa o Stealth Ring e foge do local, já que apenas algumas criaturas vão te enxergar e você conseguirá fugir com facilidade. E já que expliquei mais ou menos tudo o que você poderia fazer nessa hunt, se você começou do zero free account, existe a possibilidade de você ter voltado a jogar com seu personagem antigo e estar free account, mas já foi premium um dia. Neste caso, se você já foi premium algum dia na vida e tem a quest da Postman feita, existe a possibilidade de você fazer Bag Loot na Orc Fortress, já que existe uma caixinha de correio da Postman dentro da Fortaleza para você enviar os seus parcelos. O foco dessa Bag Loot será os Halberds, dropado dos Orc Berserker e alguns Cíclopes que existem no local. Além disso, temos também as Obsidian Lances, dropada dos Horks que existem na entrada e dos Orc Riders, que podem ser usadas para fazer Obsidian Knife lá em Cazordun. Esse item pode custar verdadeiras fortunas dependendo do servidor. Quando estiver nos andares mais baixos, tente evitar encontrar os Warlords, principalmente nesse primeiro momento que você está entrando no local, já que você provavelmente não tem um skill muito alto, uma vez que free accounts não conseguem treinar offline. Se você estiver algum tempo no seu PC e não pode dar muita atenção para caçar de fato no Tibia, mas ainda assim consegue manter seu personagem logado com alguma atenção, experimente treinar online. Pode melhorar o seu processo de caçada quando estiver com atenção de fato no PC. Lembrando que vale muito mais a pena caçar se você puder ter atenção do que treinar online. Mas se você está trabalhando ou vendo uma série e não quer jogar Tibia no momento, aconselho treinar online enquanto está fazendo outra coisa. Uma criatura relativamente boa para treinar nesses casos são os Horks, que ficam ali na entrada da Fortaleza dos Orcs. Sempre que for treinar com Horks, passe pela Montanha dos Wyvernes e tente matar eles. Eles dropam com certa facilidade os Wyvernes Talismans, que são itens que custam por volta de 8k cada unidade. Entrando e saindo do treino, você pega um ou dois itens e já ajuda na montagem do seu set ou até mesmo no lucro no longo prazo. Acho que se você zerar os bestiários de todas essas criaturas que eu falei aqui no vídeo, você já estará bem próximo ou já conseguirá sua Premium Account dentro do jogo. Garanto que você não vai demorar pouco tempo para fazer isso. E você vai precisar de paciência e força de vontade, mas se você está se divertindo, vale muito a pena. E se você não quiser só farmar caçando e upando, dá uma olhada no vídeo que eu vou mostrar na sua tela agora, que é um dos primeiros vídeos aqui no canal, mostrando absolutamente tudo o que você pode fazer para farmar sua Premium Account sendo free. Tem algumas dicas bem interessantes. Clica aí e vai lá ver. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia e valeu! Tchau!